A Cacau Show Jaraguá está na oitava edição da Páscoa Solidária, onde crianças de várias instituições recebem ovos de Páscoa nas cidades de Jaraguá, Perinópolis, Obeataba, Anápolis e em Goiânia. Tatiana Eustac, diretora da Cacau Show Jaraguá, falou do sentimento de dever cumprido. E é assim, é uma sensação que você não entende, de ver a carinha das crianças e receber esse ovo. A gente sabe que muita delas, talvez, seria o único ovo que elas vão ganhar. Eu também levo isso como lição para os meus filhos. Hoje eu vi, eu trouxe as crianças da turminha deles, mas para quê? Para eles verem. E eles ficam o ano todo esperando por essa oportunidade de vir aqui. É tão legal a integração deles. Eu acho que eu, como empresária, o meu papel social é esse, é poder devolver um pouco de tudo que a gente ganha da sociedade. Esse ensinamento que eu estou deixando para os meus filhos e para essas crianças é o meu motivador todos os anos em continuar.